Relato de Filipe Stefani Deste tempo em que estamos, de onde escrevo este relato, uns dizem o fim de uma era, outros o início de um fraternal estágio, eu bebo meu chá. Sou do tamanho da minha janela, e nela cabe até o mar. Quando os cargueiros somem no horizonte, deixam de existir aos meus olhos carpinteiros. Talho o mundo à minha medida. Já usei amores, naufrágios, despedidas, e já não eram sentimentos, eram versos. Leitores do futuro, desculpem a falta de decor. Falo de um tempo, um meio cego, meio caolho. Sei que Camões via só com um olho, pessoa via com oito. E eu, com três, vejo por um vidro embaçado, um tanto roto. De minha janela vejo comícios, revoluções. Lá embaixo, gritam muito. Todos sabem de tudo. Falam em recriar a escrita, reverter o status. Mas, além do mar, do mar sem fim, vejo deuses e mitos antigos. Seus nomes ainda intactos. Então, meus olhos navegam, conquistam novas terras, alçam guerras, cantam presságios e, finalmente, se apequenam como gota de sal do imenso mar de Portugal, em uma síntese impossível. Ó mundo antigo, nós te recriaremos.